Quer ganhar um dó de graça pra se divertir no CSGO Fest? Então não perde seu tempo e entre agora mesmo no primeiro link da descrição, faça seu login e aproveite o site todo com vários jogos diferenciados e clássicos. Essa oferta é para todos os inscritos do canal. Valeu! Ué, caramba, um de HP e 19 de HP? Meu amigo. O cara não morre não, porra? Ah, agora ele sabe que tem um AW, ó. E ele vai, e ele vai. Já tá com um, cara. Eu desafiaria o AW, já tô com um mesmo. Se você desafiaria o AW, você falava, mano, o Jungle é meu, aqui não entra. Qual é mais importante? O Jungle é meu, aqui não entra. É, às vezes a gente precisa pensar só um segundo a mais, né, cara? É. É duro, né? É, é, então, é aí que tá. O CS é feito disso, entendeu? Você chega e fala, mano, eu tô com um dolef, eu vou brigar aqui. Aí quando você vai brigar e você morre, você fala, mano, se pá o Jungle era meu, era muito melhor, né? Cara, você, você, você não tá dando não, cara. Você já deu o tudo, velho, porque você já se tornou um grande analista, cara. Porque esse daí é um comentário de analista, porque isso daí não é comentário de jogador, velho. O jogador... É comentário de jogador. Não é comentário de jogador, não, cara. É comentário de jogador que não tá jogando, Fê. Porque o jogo... Não, não, mas peraí. Não, ele não tá jogando. Mas se você tivesse jogando, eu perguntei pra você o que você faria. Você falou que ia pra cima do cara. Mas você teria tentado matar os dois. Exatamente. Mas eu acho que ele já matou dois, aí eu tô perdido. Né? Porque se não, se você cometesse um assassinato, você tinha que matar um amigo pra, né? Pra tudo kit, né? É, eu acho que kill, na real, é kill. Kill é kill, né? Você teria que contar uma mão, um kill pra você. E aí vai guardar. O crime existe. E morre, se mata, né? Os caras vêm pro sonho, é isso. E ó o Luquinhas, 10 barra 9 querendo. Aí, ó. O ideal, ó. Olha, ó. É o Leo pegar esses caras desatento nos rounds armados. E ele esperar, tentar não morrer mais. Por exemplo, esse round. Ele precisa não morrer mais. Saca? Exato. Ele só tem que ficar aí parado. Ele já matou um e isso. Olha lá, tá querendo. E aí, você espera, espera, espera. O cara não conseguiu plantar, velho. Nossa, mas agora ficou... Não sei o que dizer agora. É. O Henrique tomou o mel lá da casa do cacete. O Henrique, mano, comprou todas as bombas e não tem kit, né? Mas, ó. Nossa, não ficou legal, não. Ô, Leo. Ô, Leo. Pô, tá 3x2. Tá bacana, ó. Tá bacana. Ué. E aí? Ué, tá bom. É um tiro. Quem acertar primeiro? O Henrique pode tomar um. O Henrique... Ó. Ih, ué. Tá com o HE. Matou. Matou. Toma, então. Toma. Essa daí. Receba. Ó, ó. Ó. Hum. Olha aí. KMG. Vou ficar ligeiro. Ó. O Lucas, ó. Ó. Nossa, humilhados. Humilhados. Tá vendo? Tá vendo? Como é gong jogar direitinho, velho. Ué. Ah. Que? Calma. Aí. Toma, não quer outra. Pra ficar ligeiro. Mais uma. Eu te falei que ele ia ganhar porque ele é abençoado. Eu te falei. Olha aí. O Lucas sai de AW. E sem comunicar. O Jameson se comunica. Ele só olhou, né? Uhum. Nossa. Nossa, cara. O que é isso, Ben? Não, KM. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, KM. Agora na mão do Leo. Não, KM. Leo. Nice. Leo. Você reposicionou bem. Você tá lendo até essa jogada? Cara... E olha o DJ. Lá foi o DJ. Então toma, né, Nick. Toma, Luquinha. E a dupla. E a dupla. Se passar, vai tomar no chapéu. Eles se dividiram, hein? E o Lucas... Eles se dividiram. Ele perdeu o L também. Ele perdeu... É. Bom, o Henrique sabe que ele tá pra esquerda do mapa. Sabe. Pelo menos o Lucas tem essa informação. HE, toma. Mas aí Jorginho um pouco, né? É, então... Não curti esse HE, não. No tempo de vocês, rapaziada. No tempo de vocês dois. Não precisa, ó. É, então, ó. Perdemos. Perdemos? Perdemos o quê? Zicou boa. Aprendeu. 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 Sabe o que fala. Eu sei. Tem um momento correto. Tem um momento... O Léo vai vir, ó. Num retake atrasado. Olha a covardia. Olha a... Ele tá muito covarde. Ele tá, velho. Ele tá, ó. Isso. O Léo tá meio ligeiro com isso. Ó, ó. Pelo amor de Deus, Léo. Ele atravou. Beleza. Beleza. Ele sabe. Ele já sabe. Ele já sabe. Ah, Ben. Nem fudendo, Ben. Nem fudendo. Vamos! Tem tempo? Acho que não tem tempo. Não tem tempo, velho. Nossa, velho. Puta, que pariu. Ele não veio mesmo, velho. E o Astronautas vende quem? O Astronautas vende... Ele é um chefez, eu sou, 유m augustão. É uma defesa. Eu sou Samuel. Fui, anderen. Ele também passou por encaixar. Eu sou12DS vende. Oh... Oh... Mais 1500m, mais 1500m, mais 1500m. O que aconteceu? Opa! Opa! Fica jogando na arma de malabarista. Opa, matou o amigo. 1x1. Vai cair errado, vai morrer. Meu Deus, cara. Que que esse cara pulou desse jeito? Meu Deus do céu. Ele deu uma respirada profunda. Ele tá muito em choque. E perdeu, seu otário. Nossa, olha o Kogu. Comemora. Olha o Kogu. Olha o Kogu. Tempo regulamentar e depois tem os alunos pênaltis. Exatamente. Eu vou matar o terrorista. Boa ladrão, né? Aquele que você manda o cara, direciona ele a tomar em um lugar. Porque pelo amor de Deus. Toma de surpresa. Toma de surpresa. Quer ficar com uma porta fechada aí? Toma. As vezes você fecha uma porta e alguém abre a porta ou abre uma janela. Eu vou pro DJ também, velho. Pelo que tá acontecendo aqui, esse jogo já acabou, viu? Será? Já acabou. Já acabou. E ó, ó o Leo, ó. Hum... Vai lá. Você quer? Você não queria isso? Você vai falar que ele não queria isso? Ele queria. Ele queria, cara. Ele queria, cara. O cara que tá andando no miolo, né? Tranquilão, ele... Boa coisa, ele não quer. O TRK, por exemplo, é um cara que tá bem tranquilo. Ele não quer tomar uma, né? Não quer. Ainda mais tomar desatento, né? Olhando pra cima. Tá maluco. Ó. E detalhe, né? Nesse momento lá no plano tá rolando aquela famosa aposta, né? Quem morrer pro bem paga a coca. Então toma. Pagou. Pagou. Aí. E pagou a pizza. Cara, você percebe que um round que você podia ter... Bora, Leo. Boa. Vai, Leo. Vai. Boa. Hum... Nossa. Virou uma terra sem lei, né? O round ainda tá ok, ó. Que beleza. Caim passou a molotov. Ele não tá nem aí pra nada, ó. Ele não tá nem aí pra nada. Olha lá a caninha dele. Hum... Porque podemos ganhar, hein? Olha, o Vince pulou de costas na casa ali pra ver se dava. Nossa, enfim. Tu cagou essas balas aí, cara. Ele nem sabe o que tá fazendo. Ó. Depois atirou todo tortão, velho. Nossa, tem um cara na casa muito rápido, bombe já. Nossa, o cara vai colar de CZ. Toma, então. Nem clicou. Toma, vem. Toma. Ele chegou de CZ falando. É agora, ó. É agora que eu vou metralhar os dois. O outro fechou a porta, velho. Vai descer Luka. Olha. Ele topa os drags da partida junto com o outro. Desce, velho. Olha o DJ no meio da smoke, velho. No meio da smoke, cara. Então toma. Então toma. Então toma. Já foi dois. 3x3. Toma. Quer outra? Quer também? Será que ele gritou, velho? 2x2 é Lucas e Leo. Bora, Leo. E bora, Lucas, velho. Não, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Já buscou. Já buscou. Então toma. Mano. É aquilo, Leo. Confiante, velho. Eu acredito, velho. Eles não escutaram o cara fazendo essa flash do Cat. Não, ele sabe que tá lá O cara fez a smoke 1A pelo menos É A flecha eu já não sei O cara pegou outra smoke, mano Olha a smoke que o cara fez Beleza O plano, ele só joga Pra mais de 50 e só ganha pra mais de 100 E pra mais de 150 Eles fecham a partida? Fecha, ontem fechou Então empurra Ontem não foi assim? Se você quer ver vitória É isso, velho Esse vento aí não tem nesse mapa, não Toma, então Olha o Léo O Léo de terra, ele é muito bom E olha o Luquinha Só esperando, não precisa nem fazer tática Essa tática foi Deixa isso mais reto entregar E se der opera E se der opera O Lucas já operou o Léo de terra, né? Então toma Então toma do que é outro Então toma do que é outro Cara O alívio do Henrique ali atrás Você viu, ele falou Mano, graças a Deus O próximo vídeo que o pai senta no PC aí, viu? Deixa que o pai chegue Quem não joga o inferno? É, inferno Quem não joga é o Lucas Então, ó Vamos pro terceiro Matheus Mil pari-astronautos Vem de Palma Lune Enfim, TV Palma Lune vem mais DJ e Ben 10 Exatamente Tinha gente Eu sempre Sempre à frente do tempo, né? Porque tinha gente que falava Pô, Gal, mas por que você apresenta O time a cada mapa Ser sempre o mesmo? É, que na real Talvez a gente não saiba Eles podem ser um time de sexto player Que alguém quase não joga nunca, né? Mas uma hora pode jogar E vai ser a hora que não vai passar E o chat vai te cobrar Então pode ser, né, velho? Que não fazia sentido até hoje, né? Um gol, uma pessoa Sempre à frente do tempo, velho Você é um cara que faz O que tem que ser feito direitinho, né? Exatamente, velho Se um dia alguém mudar Você não vai cair nesse bait 5x2 E aí tem que caçar, velho Aí tem que caçar mesmo Léo, bora caçar, velho Bora caçar Caça ele, Léo Léo que matou dois Então toma Então toma aí, distraído E aí o TJ sabe que ele vai morrer, ó Ele sabe que ele vai morrer, ó Ele sabe, ó Ele corre, ladrão Ele sabe, ele sabe Corre, ladrão Olha o véio Então toma, TJ Nossa, velho E aí Ai O Palma Lune é um bom AW, velho Ele é, ele é, ele é, ó Vacilou, ele derruba Sem maldade Mas olha o Léo cortando ele, ó O Léo é melhor que ele O Léo, ó O Léo fortíssimo, Léo Cara, quem que o Léo tá jogando hoje, velho Meu amigo Qual que é o mapa que o Léo não joga mesmo? Você lembra? Não lembro Quem o chat lembra? O chat vai lembrar Deve ser uma Vertigo Eu acho que é Vertigo, né? É, Vertigo, né? Graças a Deus, então Não teve Vertigo hoje, né? Porque o Léo tá jogando Porque o Léo veio paguendo E olha o Léo Olha o Léo Falou Olha o Léo Olha o Léo Viu, amigo? Então toma Cara Entrada e eu Toma Toma a entrada E o Ren tá vindo, ó O Ren tá Ele perdeu o bomba Ele não deu um tiro, ó Ele tá 10 barra 30 Mas o primeiro O primeiro O primeiro ele atirou Ué, ele atirou e continuou 10 barra 30 na AW? Não entendi Tá doido? Eu tava olhando a AW dele E tava 10 barra 30 Ele deu um tiro Matou o cara E a AW continuou 10 barra 30 Não, não Tô falando Olha o... Você já viu isso acontecer alguma vida? Uma vez? Ah, bugou a HUD Então tu tava no do demônio da areia Bugou a HUD do jogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pode matar o terrorista E a AWK E a AWK E o tamo indo bem, hein Tamo indo bem Não, não tamo indo bem Nossa, por favor, Gal Por favor, Gal Meu Deus Como é que seria difícil ficar quieto, né? Às vezes Cara, a AK Onde tá esse vice, velho? A AK, ela tem o poder de parecer Uma arma inescrupulosa Ou ela parecer uma brita-deira, né, velho? Ou até mesmo uma enxada, velho Nossa senhora Tem, não é? Tem umas horas que a AK aparece, mano, um liquidificador, velho. Nossa, pior que a K, quando você começa a pinar, é só a Galil, né? Quando você começa a pinar às 35 de Galil, é horrível. Ela vai, você vai... É uma sensação horrível. A arma, ela vai chacoalhando diferente quando o spray não pega legal, velho. Nossa, e o detalhe, você tá atirando, sabendo que vai pinar, tá ligado? Isso que é duro, isso, hein, Kirito. Não vê nada de rua. Olha aí, olha aí. Jogando o fino da bola. Tem dois de costas, viu, amigo? Se der durante, tu mirar com caixão... Olha a P250 que eu te falei. Olha a P250 que eu te falei. E aí, Fer, eu não quero saber se tá 10 a 0. Por quê? Então toma. Então toma, toma. Tive que se salvar, ó, Léo. Você é bom demais, Léo, olha. Ah, eu gosto de pausada, é... Você nunca jogou com pausada, Léo? Ah, então, eu sou contra a pausada, na verdade, né? Ah, então se você é contra, você vai de costas, é isso? Porque se você é contra, você vira as costas, você concorda comigo? Tem os protestos, né, que a pessoa vira de costas. Tem o protesto também de frente, Fer. Então pausada de frente e de costas pra você não importa. O negócio é que você não é pausada que role, né? Tem o protesto também de frente e de costas. O negócio é que você não é pausada, né? Beleza? Beleza, hein? Que beleza, hein? Porra! Que beleza, hein, velho? Porra! Os caras é fakezinho, vai pra um lado, volta pro outro. Ó, beleza. Nossa, o Léo, ele tem um porra! Que mira é essa, Léo? Onde que o demônio da areia morreu? Tapete? Cara, ele morreu no tapete. Tapete, pescado? Pescado do tapete, velho. Beleza, Henrique, beleza. Valoriza, valoriza. 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 Cara, ó. Os caras tão meio atinha. Tem o DJ que tá num excelente mapa, viu? O DJ. Hum, vazou a sombrinha, ó. Ó, vazou o cano. Vazou o cano, ó. Ó. Boa. Nossa. O cara vai voltar pra B. No 2x1 da B. E lá na B tá o Léo, solo B, de AK na mão. Ele jogando retake, tá safe. Não, não tá safe nada, ele vai tomar um barado agora, pelo visto, hein? Cara, ó. Nossa, monotope no pé e tão esperando ele sair, ó. Que merda. Nossa, ele rasgou o cara, mas morreu, velho. Beleza, Henrique. Beleza, Henrique. Que isso, cara? Nossa senhora, velho. Que isso? Mano, eu ia falar que ele ia jogar sem esquema. Sim. Filho da puta esse cara aqui. Beleza. Vem, vem, vem. Beleza! Vem, 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 vem. É isso, porra! Pelo amor de Deus, cara. Sai daí, sai daí. Sai daí, K.N. Sai daí, K.N. Beleza, TRK. O demônio da caixa. Tranquilo. O demônio da caixa, velho. Tranquilo. Nossa, velho. Ó, o Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Vem, vem. Vem, ó. Vem pegar. Vem pegar o que é seu. Alguém procurou. O K.N. ele queria muito. Solta o demônio. Olha. Léo. Tão baitando pra ele e ele tá jogando fim. Beleza, Léo. Boa. Hum. Ele falou, tem mais um. Tem mais um. O Infinity tá ali, ó. Caramba, olha como ele tá ligeiro. Ele sabe, né, velho. Ele sabe que é bait, velho. Os cara tem... É muito aguçado, velho. Toma, então. Nossa. Save it. Cara, ele salvou. Legal, velho. Beleza, K.N. É só do bomb. É só do bomb. Espera, Henrique. Espera todo mundo pra abrir. Isso, isso, ó. Isso. Deixa... Toma, aí. Toma. Então toma. Beleza, VSM. Você não vai matar o VSM. Beleza. Meu pai amado. Beleza, K.N. Era C4. Toma. Toma. Meu Deus, velho. Ele vai ver. Ele vai ver. Ele viu. Ele viu. Ele avisou. O Kai não tá esperando. Viu, 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 viu. É isso. E já sabe. Do Infinity já sabe. Ai, meu amigo. A C4 tá num lugar muito osso. Mas ele consegue pegar, viu. Ele consegue pegar e voltar pra A. É trem, Liminha. É trem. É trem. Ué. Tem tempo e tem tempo. Tem tempo e nem vida. Meu Deus do céu. Dois pra dentro do bombe. É ou vai ou racha. Não tem meio termo, velho. Ou vai ou é hippie. É vai ou é hippie. E, ó. Beleza. Beleza, VSM. Beleza, porra. Bora, Léo. Opa. Só ganha tempo, Léo. Só ganha tempo. Só ganha tempo. Só ganha tempo. Só ganha tempo. Queima inteiro, Marreco. Acabou. 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 É isso. Estamos na final, porra. Estamos na final, porra. Estamos na final, porra. Tchau. Tchau. Sim, meu Deus do céu. Tchau, meu Deus do céu. Meu amigo. Olha.